Esta reunião se destina a apreciar a matéria consta na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebendo as seguintes correspondências. O filho do senhor Bruno Ferreira, consta, subsecretário de assessoria técnicas ativa, respondendo os requerimentos 9.439 de 2017, 10.222 de 2018, 10.348 de 2018, 10.470 de 2018, 10.474 de 2018, 10.933, 10.936, 10.963, 11.049, 11.086, 11.087, 11.101, 11.102, 11.104, 11.113, 11.149, 11.390, todos de 2018. O filho do senhor Júlio César Gutiérrez Vieira Batista, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.934 de 2018, de autoria de ex-deputado e deputado João Leite, informando que pedido formulado por esta comissão para realizar realização de mutirões carcerados foi atendido e que serão tomadas as medidas necessárias para o planejamento e execução do referido mutirão, cujo formato e alcance será definido pela coordenação para assuntos relacionados à cooperação judicial. A presidência solicita a assessoria que disponibilize cópia das respostas para os respectivos autores dos requerimentos. Passa a primeira fase do ordem do dia, compreendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.276, 2015, em turno único, de autoria do deputado Celinho do Citrocel, que dispõe sobre a instalação de alarme de pânico no transporte público de passageiros intermunicipal. intermunicipal. Indago ao relator, deputado João Leite, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. O projeto de lei nº 2.276, 2015, pretende tornar obrigatória a instalação de dispositivo de segurança nos veículos de transporte público de passageiros intermunicipal, que acionará a Polícia Militar de Minas Gerais em caso de necessidade. Nesse momento, indicando a localização da ocorrência por estar ligado ao Centro Integrado de Comunicação por meio do Sistema de Posicionamento Global, GPS. Ainda segundo a proposição, será fixado um adesivo externo com seguintes dizeres, veículo monitorado pela Polícia Militar, naqueles que possuírem o dispositivo. A obrigatoriedade prevista se aplica às concessões, às permissões e às autorizações efetuadas a partir do início da vigência da lei que se pretende instituir, e o Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias contados da data de sua publicação. De acordo com a justificação do projeto, há um crescente número de assaltos no transporte público que se tem alarmado passageiros, motoristas e agentes de bordo devido à violência e à insegurança. O dispositivo de alarme de pânico será de grande importância nesses casos. Por outro lado, a Polícia Militar, podendo saber a localização precisa do veículo por meio do GPS, deslocará a viatura mais próxima para o local. No tocante ao médio da proposição, na ótica da segurança pública, vale destacar sua importância por visar, de um lado, ao combate aos crimes de roubo e, de outro, à prevenção desses delitos, atuando em prol da incolumidade dos usuários do transporte público intermunicipal de passageiros. Quanto aos projetos de lei, números 2.445, 2015, 4.023, 2017, que foram anexados à propulsão e comento, por apresentar conteúdos similares a ela, essa comissão também deve se pronunciar sobre eles, esclarece, nesse sentido, que os comentários relativos ao mérito exposto acima, aplicam-se a ambos guardados as seguintes ressalvas. O projeto de lei 2.445, 2015, prevê aplicação de penalidades em caso de descumprimento da obrigatoriedade que prevê de monitoramento remoto por GPS. O projeto de lei 4.023, 2017, inclui os ônibus e as vans municipais e intermunicipais, e não apenas o transporte público passageiro e intermunicipal, além de fixar prazo para que as empresas prestadoras desse serviço se adequem às exigências previstas. Em relação a esses ressalvos, esclarece que a regulamentação a ser feita pelo Poder Executivo, conforme prevê o substitutivo aqui apresentado, é o instrumento correto para dispor sobre penalidades, bem como sobre o momento apropriado para que as empresas prestadoras do serviço de transporte passageiros intermunicipal se adequem às exigências previstas. O transporte público municipal, conforme estabelecido pela Constituição Federal, inciso 5 do artigo 30, é considerado de interesse local, sendo competência dos municípios exercer as políticas relacionadas ao assunto e competir no Estado apenas o planejamento e execução de funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas. Nesse caso, incluído o transporte público, além do transporte coletivo, rodoviário intermunicipal, de passageiros, conforme já esclarecido. Conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.276-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. É este o nosso parecer, senhor presidente e senhor deputado João Magalhães. Em discussão, vale ser. Em certa discussão, em votação, vale ser. Senhoras e senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 3.143-2015, em turno 1, de autoria, do deputado Antônio Carlos Arantes, que cria o sistema estadual para prevenção e alerta de catástrofes e desastres naturais humanos e mistos. Se desalerta, na qualidade de relator e, conforme entendimento com o autor do projeto, passo a fazer leitura do requerimento, deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 3.143-2015, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que cria o sistema estadual para prevenção e alerta de catástrofes naturais, humanos e mistos. Se desalerta, requer a vasta renda de termos regimentais, seja a proposição baixada em diligência, em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontra. Aprovado. Passo a presidente dos trabalhos ao deputado João Magalhães, considerando os requerimentos de autoria deste presidente. Requerimento 11.627, 11.628, 2018, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados, que a própria, permaneça como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fase do dia, e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão, em comissão 12.928, 2018, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que requer, seja formulado, voto de congratulações com o policial militar Idelmara Jaísa Vilela Fernandes, pela rápida atuação que impediu a ocorrência de roubo no bairro Pousado de Santo Antônio, em Belo Horizonte, em 26.11.2018. A soldado estava dentro do estabelecimento, quando envolvido, anunciou a ação, e, diante da ameaça e iminência de perigo, efetou o único disparo de arma de fogo contra o mesmo. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam isso como se encontram, aprovado. Requerimento, tem comissão também, doutor e deputado Sargento Rodrigues, requer, seja designada reunião dessa comissão para entrega presencial de voto e congratulações policiais e militares que participaram de operação que culminou na apreensão de cinco calibre 12, além de fuzil, drogas e dinheiro na região de fruta do leite. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam para o mesmo que se encontram, aprovado. Redondo a presidência dos trabalhos ao presidente e deputado Sargento Rodrigues. Acabou? Acabou. Não vai nada? Não vai. Boazinha, não vai. Esse aqui é qual? Não, não tem. Eu deixei. Eu parei de... Ok? Eu vou manter, porque a comissão é condição tem que ficar sempre alerta, né? Vai que o Duval e o Rogério mandam o MST invadir aqui, né? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária às 14h30, com a finalidade de apreciar a pauta, determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.